Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim. Edição de hoje, segunda-feira, ou melhor, edição de segunda-feira, perdão, 8 de junho de 2020, vamos às manchetes. Bolsonaro cometeu mais crimes do que Dilma, ex-diz, ex-procurador da Lava Jato. Carlos Fernando Santos Lima foi um dos líderes da Lava Jato no começo da força-tarefa. Silas Malafaia, pastor Silas Malafaia, da Adbeck, da Assembleia de Todos do Pão em Cristo, diz que Olavo de Carvalho é astrólogo falido e covarde. Pastor e líder da Assembleia de Todos do Pão em Cristo é aliado do presidente da República, Jair Bolsonaro. Juiz determina a suspensão da flexibilização da quarentena no Rio, que estão em jogo, vidas humanas. Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 74 óbitos e 1.473 casos no Estado, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Patroa que vai subir de andar, está cadastrada para ter auxílio emergencial. A acudada de homicídio culposo, a primeira-dama de Tamandaré, mora em um prédio de luxo no Recife. Sai pra lá, cigarrão! Novidade promete ajudar brasileiros a paixar o mar. Muitas pessoas enfrentam um grande desafio, que é acabar com isso. Gabi Branche anuncia que está grávida de segundo filho, Gonçalo Pôncio. Por essa nem eu esperava, diz a influenciadora. A cantora Sol Almeida, que foi a Solange do Aviões, né? Está solteira de novo. Cantora se separou de Leandro Andriani. E ela já é mãe, né? Já tem alguns filhos, né? A cantora Sol. Essas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar pra você. E aí? Já deu seu like bem gostoso hoje? Já deu? Pô, beleza. Ah, não deu ainda? A favor, dê seu like bem gostoso. Assim você me ajuda a continuar fazendo os vídeos do Jornal André Amorim. Tá bom? E mais. Você aí? Já se inscreveu no meu canal? Inscreva-se no meu canal, cara. Ó, é o seguinte. É André Luiz Alves de Amorim. Luiz terminando com S de sapo e Amorim terminando com M de mamãe. Tá bom? André Luiz Alves de Amorim é o meu canal no YouTube. Tá bom? Ah, e ativa o sininho pra receber as notificações dos meus vídeos. Tá bom? Incluindo os vídeos do meu jornal. Ok? É isso. Muito bem. Vamos às notícias então? Vambora. Bolsonaro cometeu mais crimes do que Dilma, diz ex-procurador da Lava Jato. Carlos Fernando Santos Lima foi um dos líderes da Lava Jato no começo da Força Tareta. São Paulo. Em entrevista veiculada pelo jornal Folha São Paulo, deste domingo, o ex-procurador da República, Carlos Fernando Santos Lima, um dos líderes da Lava Jato no começo da Força Tareta, afirmou que a associação do ex-juiz Sérgio Moro com o governo Jair Bolsonaro afetou a reputação da operação. O ex-procurador fez duas críticas ao governo do atual presidente e disse que antes mesmo de Moro assumir o cargo de ministro da Justiça e segurança pública, foi consultado pelo então juiz e mostrou preocupação. Manifestei que eu tinha dificuldade com esse governo. Eu vejo que em um certo momento ela custou muito caro para a Lava Jato, afirmou. Segundo Lima, a ida de Moro para a equipe de Bolsonaro provocou uma discussão política desnecessária. Para Lima, as atitudes de mandatário federal durante a pandemia do novo coronavírus, SARS-CoV-2, são genocidas e o governo do presidente conservador contraria a Constituição. Eu acho que a solução em relação ao Bolsonaro é o impeachment. Para mim, ele já cometeu crimes de responsabilidade muito maiores e mais graves do que a Dilma disse. Questionado sobre o trabalho do procurador-geral da República, Augusto Aras, o ex-procurador afirmou que é crítico ao papel dele. Antigamente existia isso, de uma forma velada, mas atualmente é absurda a corrida para agradar a Bolsonaro, afirmou. Ele considerou ainda a situação do PGR hoje como um aparelhamento em relação ao interesse das pessoas na cadeira do ministro Celso Timelo, que deve se aposentar ainda em 2020. Carlos Fernando Santos Lima foi um dos líderes da Operação Lava Jato em Curitiba entre os anos 2014 e 2018. Silas Malafaia diz que Olavo de Carvalho é astrólogo falido e covarde. Pastor e líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo é aliado do presidente da República, Jair Bolsonaro. O pastor e líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, diz no Twitter que o astrólogo e ideólogo do governo Bolsonaro, Olavo de Carvalho, é covarde e falido. Os ataques de Malafaia a Olavo surgem após ele ter criticado de forma dura e ríspida o presidente Jair Bolsonaro e de quem Malafaia é aliado. O astrólogo publicou um vídeo no último domingo, dia 7, com diversos ataques ao mandatário federal, que está sem partido atualmente. Há quem chamou de covarde, inativo e ainda ameaçou derrubá-lo, caso não mude de covarde. Olavo afirmou que está incomodado com a forma de agir de Bolsonaro, que, segundo ele, teria se aproveitado e nunca teria se movido para defendê-lo. O ideólogo ameaçou o presidente. Continue covarde e eu derrubo essa mercadoria de governo, para não dizer outra coisa, aconselhado por generais vendidos. O ex-guru de Bolsonaro falou ainda que pode processá-lo por privaricação. Todas essas acusações fizeram a Malafaia, um dos apoiadores mais fervorosos da lei evangélica, responder de forma dura. Juiz determina a suspensão de flexibilização da quarentena no Rio. Estão em jogo vidas humanas. Nas últimas 24 horas foram confirmadas, ou melhor, foram confirmados mais 74 óbitos e 1.473 casos no Estado, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. O juiz Bruno Bodar da Costa, da 7ª VAR de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça, determinou nesta segunda-feira a suspensão da flexibilização da quarentena no Rio de Janeiro, adotá-la pelo prefeito Marcelo Crivella e pelo governador do Estado, Wilson Witzel. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 74 óbitos e 1.473 casos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. 53.445 pacientes se recuperaram da doença. A decisão estabelece multa de R$ 50 mil contra as pessoas do governador e do prefeito em caso de descumprimento e estabelece prazo para que ambos apresentem estudos técnicos que descritam a flexibilização da quarentena em meio à pandemia do novo coronavírus. E estão em jogo vidas humanas e quase 7 mil pessoas já faleceram em todo o Rio de Janeiro, disse Bodar. Aliminar também estabelece uma audiência virtual na próxima quarta-feira, dia 10, com representantes da Secretaria Estadual e do Municipal de Saúde para que forneçam subsídios para a reavaliação das medidas determinadas na decisão. Decreto de Witzel Segundo decreto, publicado na sexta-feira, dia 5, pelo governo do Estado, shopping centers e centros comerciais podem funcionar do meio-dia às 8 horas da noite, com limitação de 50% da capacidade, garantindo fornecimento de álcool em gel 70%. As praças de alimentação também podem reabrir, obedecendo ao limite de 50% da capacidade. As de recriação, cinemas e afins, no entanto, permaneceram fechadas. Bairros e restaurantes também puderam voltar a funcionar a partir de sábado, respeitando o limite de 50% de sua capacidade. Equipamentos e pontos turísticos, como o que você tentou e o Pão de Açúcar, também foram autorizados a abrir para o público, respeitando o limite de 50% de sua capacidade de locação. As organizações religiosas podem funcionar, desde que seja observada a distância de um metro entre as pessoas. O funcionamento dos parques para a prática de esporte também foi permitido, desde que não houvesse aglomeração. Foram autorizadas as atividades esportivas individuais ao ar livre, inclusive em praias e lagoas, preferencialmente próximas à residência. Atividades esportivas de alto rendimento passam a ser autorizadas, desde que sem público e com os devios protocolos de higienização. Prefeitura decide abertura gradual. Neste domingo, a Prefeitura do Rio de Janeiro decide manter seu plano gradual de reabertura econômica e não seguir as recomendações decretadas pelo Governo do Estado na última sexta. O plano elaborado pelo Governo Vipsel prevê uma abertura mais ampla de estabelecimentos como shoppings, pontos turísticos e restaurantes, que só serão autorizados a abrir as portas pela Prefeitura em etapas posteriores de sua retomada. A Prefeitura alega que o número de óbitos no mês de maio foi alto, se comparado ao mesmo período do ano passado. É preciso de mais um tempo para que as curvas diminuam. Com as medidas de isolamento e abertura gradual, Crivella acredita que haverá redução de contágio e óbitos, e com isso os números vão se igualar à média do ano passado. Crivella disse que as decisões da Prefeitura seguem análises científicas e que a respeito ao momento mais seguro está a reabertura de alguns setores, há divergências com o Estado. A Prefeitura optou por um plano mais lento e que segue ciclos. No plano da Prefeitura do Rio, não há suposições ou amostras. São dados em picos do dia a dia que acompanhamos desde março. Cresce o nosso otimismo, mas não compromete o limite da prudência, porque precisamos ter cuidado para evitar retroceder, disse o Prefeito. Procurada pelo Jornal Dia, a Prefeitura esclareceu que recebeu a notificação da decisão da Justiça e está estudando seus termos. Já o Governo do Estado disse que vai recorrer a eliminar. Confia a nota na íntegra. O Governo do Estado do Rio de Janeiro vai recorrer a eliminar. A decisão de permitir a reabertura gradual de setores e atividades econômicas levou em consideração a redução do número diário de óbitos e de internações por sistema respiratório aguda grave, SIRAG. A Secretaria de Estado de Saúde fará um monitoramento constante da taxa de incidência da Covid-19 para reanálise. Patroa que deixou o garoto subir de andar está cadastrada para ter auxílio emergencial. A acusada de homicídio culposo, a primeira-dama de Itamandaré mora em um prédio de luxo no Recife. Sari Gaspar, corte real, a primeira-dama da cidade de Itamandaré, em Pernambuco, está cadastrada no auxílio emergencial do Governo Federal. A mulher é acusada de homicídio culposo, no caso Miguel, menino de 5 anos que morreu ao cair de um prédio de luxo no Recife. Segundo o portal Notícia Preta, o nome de Sari aparece no site do Dataprev voltado para a consulta do auxílio emergencial. De acordo com o site, o pedido foi feito no dia 14 de maio e até o momento consta em análise. Sari, corte real, é esposa do prefeito Itamandaré, Sérgio Hacker, do PSB e ex-patroa da mãe do menino Miguel, Otávio Santana da Silva. Ela foi autuada por homicídio culposo por negligenciar o menor e chegou a ser presa em flagrante, mas pagou 20 mil reais de fiança e responderá a liberdade. A Globo, Miriam Senata Souza, mãe do garoto, contou que era empregada doméstica do prefeito Sérgio Hacker e da sua esposa Sari, corte real. Se fosse eu, meu rosto estaria estampado, como já vi em vários casos na televisão. Meu nome estaria estampado e meu rosto estaria em todas as mídias, mas o dela não pode estar na mídia, não pode ser divulgado, diz Abafor. É, vai vendo. Prefeituras não seguirão reabertura sugerida pelo governo do Rio. As medidas restritivas começaram em março devido ao coronavírus. Rio. Mesmo com o decreto do governo do Estado, que autoriza a reabertura gradual da economia, com o funcionamento de shoppings, igrejas, pontes turísticos e bairros, diversas prefeituras fluminenses já anunciaram que seguirão os planos municipais de retomada, com reabertura mais lenta do que o determinado no plano estadual. As medidas restritivas no Rio de Janeiro começaram em meados de março, com o avanço da pandemia de Covid-19 no país. Neste domingo, o prefeito Marcelo Crivella criticou o decreto do Estado e afirmou que vai manter o cronograma de reabertura definido na semana passada pela Prefeitura. Nessa primeira fase de abertura na capital, de um total de seis etapas, está permitido o funcionamento do setor de serviços, agências de automóveis, lojas de imóveis e de decoração. As lanchonetes, bairros e restaurantes mantêm o esquema de entrega em domicílio e retiradas no local fechadas. Hotéis e hósteos poderão funcionar, hósteos ou albergues, poderão funcionar, ou melhor, hotéis e hósteos ou albergues, podem funcionar. As praias estão liberadas apenas para atividades físicas, no calçadão e esportes aquáticos individuais, assim como os parques. Permanecem fechados o comércio de rua, os shoppings, as academias e os pontos turísticos. Na segunda fase de abertura, prevista para iniciar na próxima semana, a depender dos indicadores de contagem e disponibilidade de leitos na rede hospitalar, lojas de shoppings poderão abrir com restrições. Apenas na terceira fase, prevista para 15 dias após a segunda fase, serão reabertas academias, escolas e salões de beleza. Niterói A Prefeitura de Niterói, na região metropolitana, também mantém seu plano de reabertura iniciado no dia 21 de maio. As regras de restrição de circulação e isolamento social permanecem em vigor até o dia 30 de junho, podendo ser prorrogadas de acordo com a evolução da pandemia. A cidade se encontra atualmente no estágio laranja do plano de transição gradual para um novo normal de atenção máxima, com a proibição do funcionamento de shoppings e centros comerciais. Restaurantes e lanchonetes funcionam apenas com entrega ou delivery. Estão liberados os mercados e supermercados, farmácias, padarias, pet shops, postos de combustíveis, óticas, lojas de materiais de construção, oficinas mecânicas e de bicicletas, construção civil, serviços médicos, odontológicos e de fisioterapia, hotéis, indústria de petróleo e gás, lojas de automóveis e concessionários, escritórios imobiliários, salões de beleza e manutenção e reparo de máquinas e equipamentos. Os estabelecimentos devem respeitar a ocupação máxima de 54% da capacidade e o distanciamento entre as pessoas. Estão autorizadas a prática de exercícios físicos individuais na orla entre 6 e 9 da manhã e das 4 da tarde às 10 horas da noite. Idosos têm horário exclusivo para atividades físicas entre 9 da manhã e 11 horas da noite. Digo, 9 da manhã e 11 da manhã. Então, entre 9 da manhã e 11 da manhã, os idosos têm horário exclusivo para atividades físicas. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a prefeitura autorizou a reabertura de estabelecimentos comerciais a partir de hoje, quer dizer, a partir desta segunda-feira, na primeira de três fases das atividades. Cada uma ter a duração de 15 dias. O calçadão do centro foi reaberto na quinta-feira, dia 4, e agora são liberadas em todos os bairros as atividades de prestadores de serviços, profissionais liberais, concessionárias, escritórios de contabilidade, advocacia, imobiliárias, lojas de artigos de escritórios, papelarias, presentes, telefonias, celulares e acessórios, joias e semijóias, perfumarias, bijuterias, equipamentos fotográficos, fotografias, copiadoras, lojas de departamentos, magazine e bazar. Na segunda etapa, poderão ser reabertos os salões de beleza, as galerias e lojas de calçados, bolsas de acessórios e eletrodomésticos, eletrônicos e autorizados. Na terceira fase, serão liberadas as lojas de roupa, as academias, shoppings e centros. Bairros e restaurantes estão autorizados a funcionar com 30% da capacidade, além de retirada no local e serviços de entrega. Também na Baixada, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, informou em prevista à TV Globo que vai seguir a determinação do governo do Estado. Petrópolis. Na região serrana, a prefeitura de Petrópolis autorizou a partir de hoje o funcionamento com restrições do comércio ambulante, estúdio de pilates e massagem, fisioterapia com atendimento individual, agências de publicidade, lojas de vestuário, acessórios e calçados, comércio de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, imobiliários, lojas de equipamentos de informática, escritórios de contabilidade e advocacia, joalherias e relojoarias, agências de turismo e salão de beleza. Na semana passada, já estavam liberados, além dos serviços essenciais, os estacionamentos particulares, papelarias e lojas de suprimentos para escritórios, lavanderias, autorizadas, óticas, concessionárias e agências de veículos, os restaurantes e lanchonés às margens da BR-040, lojas de autopeças, de tecidos, armarinhos, chaveiros e consultórios médicos e odontológicos. Ainda está em análise o funcionamento dos restaurantes, lanchonés, bais, estabelecimentos comerciais em geral, shoppings, academias, feiras de roupas e acessórios e os serviços de hospedagem. Cabo Frio Em Cabo Frio, na região dos Lagos, entraram em vigor no sábado, dia 6, medidas de abertura referentes à zona laranja de alerta, com 14 dias de duração. E estão mantidas nas barrias sanitárias para permitir a entrada na cidade, apenas de moradores e trabalhadores, com documentação comprobatória, além de serviços essenciais. Continuam proibidos os eventos e quaisquer atividades que envolvem aglomeração de pessoas, cinema, russos religiosos, reuniões, assembleias, veículos de turismo, passageiros de cruzeiros marítimos, comércio ambulante, atividades de turismo náutico, mergulho recreativo, academias, feiras de artesanato e hospedagem de turistas. Foi permitido, com restrições, o funcionamento de clínicas de estética, salões de beleza, agências bancárias, lotéricas, feiras livres e as atividades de construção civil. Os shopping centers poderão funcionar do meio-dia às oito horas da noite, com exceção das praças de alimentação, cinemas, lojas de jogos eletrônicos, brinquedotecas, parques e praças de diversão. Bairros e restaurantes nacionais dentro dos shoppings podem funcionar para entrega e retirada. Demais bares, restaurantes e lanchonais poderão ter atendimento presencial com restrições. Quiosques nas praças públicas podem atender com entrega, retirada e drive-thru. O transporte coletivo de passageiros funciona com até 30% da capacidade e o individual, por aplicativo, não pode utilizar o banco do carona. Essas, ou melhor, escolas públicas, privadas e cursos permanecerão fechadas. Campos dos Goitacazes, Paraty, Volta Redonda... Ah, tá, vamos lá. Campos dos Goitacazes. Em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, a prefeitura iniciou hoje o lockdown parcial previsto no nível 4, de um total de 5, do plano de retomada de atividades econômicas e sociais. Segundo anúncio feito pelo prefeito Rafael Diniz, no sábado dia 6, o levantamento estatístico mostra que o município ainda não chegou ao pico da Covid-19, não sendo possível iniciar a flexibilização das medidas restritivas por enquanto. Nesta fase, estão autorizados a funcionar as feiras livres, açougues, peixarias, hortifruti-cranjeiros de pequeno porte, quitandos, padarias e centros de abastecimento de alimentos, vendas de alimentação para animais, distribuidores de gás e de água mineral, bares, restaurantes e lanchonetes podem atender em sistema drive-thru. No nível 5, já estavam liberados os escritórios de advocacia, contabilidade, consultorias, arquitetura e engenharia, imobiliários, agências de seguro e plano de saúde com atendimento individual e entrega e retirada para lojas de material de construção, autopeças, bicicleta, artigos de embalagens, tecidos e armarim e lojas de informática e comunicação. Podem funcionar também oficinas mecânicas, borracharias, concertos de bicicletas, serviços de saúde, distribuidores de produtos médicos, construção civil, atendimento de urgência em ótica, entidades de classe e sindicatos e lavajas e limpezas de veículos com restrição de horário. Está liberada atividade física individual em vias públicas sem a utilização de praças e equipamentos municipais. Parte Parte Cidade histórica da Costa Verde se encontra na bandeira vermelha do plano de transição gradual para o novo normal em vigor desde o dia 1º com risco médio de propagação do vírus e alta em capacidade de resposta da rede de saúde. É o segundo nível menos descritivo do sistema de cores da cidade, acima da bandeira azul e abaixo da roxa e da preta. As atividades turísticas permanecem fechadas, como hotéis, pousadas, hostels ou albergues, casas de veraneio, agências de turismo, excursões, passeios e passeios de barcos. Está proibido o acesso a parques, jardins, praias, ilhas e cachoeiras. Continuam fechados os teatros, cinemas e similares. Restaurantes podem funcionar com restrição de mesas no ambiente interno, sem mesas externas e sem bufês self-service. Volta Redonda Na região sul-fluminense, a prefeitura de Volta Redonda está negociando com o Ministério Público do Estado do Rio, MPRJ, uma proposta para a abertura do comércio varejista e da feira livre a partir do dia 10 de junho. O sistema de monitoramento para condicionar a reabertura das atividades econômicas se baseia no número de casos suspeitos, na ocupação de leitos no CTI e no hospital de campanha. O isolamento social do grupo de risco, no uso de máscara nas ruas e na proibição de qualquer tipo de aglomeração. A proposta para bares e restaurantes, a partir do dia 10, é que possam funcionar com horário normal e 30% da capacidade. Segundo a prefeitura, a abertura de igrejas, clubes e academias será vinculada à decisão do Governo do Estado. Governo Em nota, o Governo do Estado informou que o decreto que autoriza a reabertura gradual da economia levou em consideração os dados epidemiológicos da Secretaria de Estado de Saúde, SES, incluindo a redução do número de A e de óbitos e das internações por síndrome respiratória aguda grave, SIRAG. Segundo o governo, as medidas pioneiras adotadas em março ajudaram no achatamento da curva de contágio do novo coronavírus. No final de abril, mais de 1.500 pessoas aguardavam por leitos de enfermaria e o T.I. do Estado. Atualmente, este número caiu para pouco mais de 100, com o tempo de espera de regulação de cerca de dois dias. Anota em forma ainda que o pico da Covid-19 ocorreu no dia 1º de maio, com registro de 2.042 novos pacientes com coronavírus. No dia 31 de maio, foram apenas 86 casos. Para os óbitos, o dia com mais registro foi 4 de maio e com 172. No dia 31, o número caiu para 39, segundo a SES. O governo ressalta que segue acompanhando os indicadores da evolução da doença. Sai para lá, cigarro! Novidade promete ajudar brasileiros a parar de fumar. Muitas pessoas enfrentam o grande desafio que é acabar com vício. Muitas pessoas enfrentam o grande desafio que é parar de fumar. Para ajudar nisso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, lançou um assistente virtual, cuja ideia é informar a respeito do antitabagismo e tirar dúvidas. De acordo com o cardiômetro da SBC, o fumo ocasiona mais de 8 mil mortes por dia. E fumantes têm de 2 a 3 vezes maior risco de sofrer um derrame vascular cerebral, AVC, e de 12 a 3 vezes mais risco de ter doença pulmonar obstrutiva crônica. Além disso, segundo o estudo feito pelo Centro de Pesquisa e Educação para Controle do Tabaco, na Universidade da Califórnia, o SCLA, nos Estados Unidos, tanto o tabagismo quanto o uso de cigarros eletrônicos aumentam a gravidade das infecções pulmonares. E foi com isso em mente que a SBC disponibilizou o assistente virtual, chatbot, que simula um ser humano conversando com a pessoa interessada e atende pelo nome de Dr. Cardial. A coordenadora de ações relativas ao tabagismo da SBC, Jacqueline Scholes, diz que já usava o programa e resolveu adaptá-lo para captar a pergunta do paciente e o que ele quer saber direcionado para uma resposta mais adequada. Como se fosse uma coisa mais interativa, essa inteligência artificial usou o meu conhecimento adquirido ao longo de muitos anos no tratamento de fumantes e transferiu para esse sistema. Espero que isso possa ajudar as pessoas nesse momento em que o isolamento é necessário. Quanto menor a circulação, melhor, mas que elas possam tomar uma providência nas suas casas ou onde estiverem, afirma a coordenadora. O assistente virtual também está preparado para perguntas mais específicas e pessoais. Por exemplo, questionamos como contar com o apoio da família. E o bot, que é o robô, tinha todo um discurso a respeito de como a relação com os familiares pode ajudar a parar de fumar. Em seguida, trouxemos outro questionamento, simulando um ex-fumante. Eu estava parando, mas voltei a fumar. O que eu faço? E o assistente virtual também conseguiu trazer um discurso voltado para ex-fumantes. O Brasil conta atualmente com cerca de 20 milhões de fumantes. A gente tem que ajudar essa massa crítica, principalmente agora com essa pandemia do novo coronavírus, em que os fumantes agravam um fator de risco. A SBC está dando os instrumentos para que as pessoas possam sair dessa condição de risco, não só pela Covid, mas pela saúde como um todo. O cigarro abrevia a vida. Isso está relacionado a inúmeras outras doenças e com certeza o melhor que o fumante pode fazer pela saúde dele é deixar de fumar. Aponta a cardiologista. Gabi Brant anuncia que está grávida de segundo filho, Gonçalo Pôncio. Por essa nem eu esperava, diz a influenciadora. Gabi Brant anunciou, neste domingo, estar grávida do segundo filho. A influenciadora digital espera mais um filho do cantor Saulo Pôncio. Por essa nem eu esperava, confessou ela ao compartilhar com os seguidores a notícia. É, por essa nem eu esperava. Deus não precisa que a gente peça. Ele escolhe realizar os desejos do nosso coração. Davi ganhou um irmãozinho ou irmãzinha. E eu e papai ganhamos mais um motivo para sorrir e agradecer. Descobri que tem três dias, mas não consegui... Ou melhor, descobri que tem três dias, mas não consegui aguentar a ansiedade. E resolvi dividir logo com vocês. Agora sou mamãe de dois, escreveu na legenda. Gabi também compartilhou uma foto do filho Davi, de 11 meses, com uma blusa. Promovido a irmão mais velho. O casal passou por uma crise no relacionamento há cerca de três meses. Após boatos de traição de Saulo, o casamento deles quase chegou ao fim. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Sol Almeida está solteira de novo. Cantora se separou de Leandro Andriani. Em janeiro, a coluna noticiou o término do casamento da cantora Solange Almeida com o empresário parainse, Leandro Andriani. E que um dos principais motivos é o envolvimento do marido nos negócios da cantora. Dois meses depois, o casal decidiu tentar. E mesmo já separados legalmente, reataram como exigência da cantora. A de cada um morar na sua casa. E não se envolver nos seus negócios. Há algumas semanas, a coluna vinha observando a ausência do marido nos histórios da cantora. Inclusive na live de São João, apresentada pela artista na semana passada. Hoje cedo, o artista fez um post de frente para o espelho com a frase Sorrindo para a minha melhor companhia. A coluna foi atrás e descobriu que a cantora está oficialmente separada há algumas semanas. Inclusive o ex-marido já retornou para sua terra natal no Pará. Procurada, a assessoria confirmou a separação e se limitou a dizer que o foco continua o mesmo desde a separação em janeiro. Os filhos e a carreira. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Aqui falou André Amorim. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos do Senhor permitirem. Tchau pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical contigo. Com vocês, viu? Assim é. Abba Pai. Fui! Tchau! Fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto